Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vim aqui pra mais um Favoritos nesse canal Gente, assim, todos os meses eu penso, tipo, já é outro mês E a gente já tá indo pra junho E... assim, seis meses, Milena O que aconteceu aí no seu 2017 em seis meses? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, eu tô nesse cenário E eu não sei o que vocês acham dele, mas eu achei que no outro vídeo a luz ficou legal Então eu resolvi voltar aqui também pra dar uma variada, né gente? Ninguém merece ficar me vendo no mesmo cenário todos os vídeos Se vocês gostarem, deixa aqui embaixo nos comentários qual cenário vocês preferem que eu grave É importante pra mim Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você tá me assistindo pela primeira vez, não esquece de ir aqui no botãozinho vermelho Que é inscreva-se e se inscrever aqui no canal Também deixa o seu like pra mim se você gosta de vídeos de favoritos Que eu faço mais e mais e mais e mais E... vamos lá Vou começar com produtos de beleza Essa máscara aqui da The Beauty Box, ela é a máscara de reparação total E gente, é maravilhosa o cheiro dessa coisa Sei lá, The Beauty Box, ela tem tipo... Tudo que ela faz, dá vontade de comer Eu não sei, todos os produtos da The Beauty Box eu tenho vontade de beber Beber, beber também, mas comer E esse aqui tem um cheirinho de Marshmallow de Amoras Essa aqui é de reparação total Eu gostei muito dessa máscara, meu cabelo tava precisando mesmo O que eu senti é que, nas semanas que eu passo ela, eu não preciso usar outra máscara, sabe? Eu tenho usado, assim, shampoo e condicionador de hidratação Ou de outras coisas, mas eu não preciso usar nada de reparação Pra meu cabelo ficar bem bom A única coisa é que, assim, reparação não deixa o cabelo bonito na hora, né? Ela não vai deixar o seu cabelo maravilhoso, lindo, realçante, sabe? Comercial Gisele Bint Mas vai deixar o seu cabelo muito melhor por dentro E é isso que eu sinto, ao longo da semana, meu cabelo se comporta muito melhor quando eu uso essa máscara Então eu tô gostando bastante de usar ela Próxima coisa, eu fiz um vídeo aqui pra vocês falando o que vale a pena da Revlon Eu falei que eu não usava tanto a base porque eu achava que ela era muito pesada E aí, gente, eu comecei a usar essa base esse mês por causa desse vídeo E eu tô gostando muito de aplicar ela Teve uma vez que eu acho que eu fui pra faculdade Eu me arrumei pra ir pra faculdade E aí eu não ia ter a primeira aula, dormi Quando eu levantei, a maquiagem estava impecável E aí, nesse dia, eu percebi que a base estava no meu favorito Porque eu estava plena depois de ter dormido de tarde Eu falei um pouquinho melhor lá dela Ela tem uma cobertura super alta Pra mim, pelo menos, é uma cobertura alta Que ela cobre todas as minhas imperfeições Eu gosto de aplicar ela assim na mão E aí eu venho com a esponjinha, sabe? E aplico no rosto inteiro Agora, de sombra, eu tenho usado muito uma maquiagem específica Aliás, não é nem essa que eu tô hoje Eu devia estar com uma maquiagem que eu tô usando o mês inteiro, né? Não é mesmo? E eu tenho usado muito essa palhetinha aqui da Debalme Eu gosto muito da Debalme Eu gosto muito da qualidade dos materiais da Debalme Das sombras Esse mês específico, eu tenho feito muito uma maquiagem só com essas duas aqui Só pra marcar mesmo o olho E com um pouquinho dessa aqui Mas essa aqui é a palheta, assim, ideal pra mim Que eu gosto muito de tom neutro E muito de tom mais rosadinho Agora, outra sombra Tive duas fases esse mês Meu dedo sujo Fase desse só marcadinho assim, leve E outra que é com essa sombra, gente Ela é a Cobrerê Da quem disse perenice E eu tenho usado só ela pra fazer a maquiagem inteira Eu aplico ela toda na pálpebra E esfumo Ela fica com resultado maravilhoso Depois, se vocês quiserem, eu faço uma maquiagem aqui Mostrando a maquiagem que eu tenho mais usada com ela A minha sombra, tadinha Ela tá em calamidade De perfume Voltei a usar esse aqui Que é o 22 Vip Rosé Da Carolina Herrera E eu gosto muito desse perfume, gente Eu tinha parado um pouquinho de usar Que eu tava bem numa fase daquele Poison Girl E... sei lá Eu vou misturando os perfumes Mas esse mês, assim, eu percebi que eu só usei Mas esse perfume aqui, pouco variei E... assim E ele tem um cheiro, assim, forte, marcante Que se você sente ele na rua, você sabe que é ele Fora de batom, gente Não variei muito de batom Vou ser muito sincera com vocês Tenho continuado a usar dos meus últimos favoritos Mas eu trouxe aqui pra vocês dois outros, assim Que eu meio que tentei variar um pouquinho Esse aqui é o... 205 Check Matte Da Baby Lini Ele tem uma cor super bonita Eu tenho gostado bastante de aplicar ele Eu tinha esquecido desse batom E aí, no outro favoritos Eu também mostrei pra vocês Um batom líquido metálico Da, quem disse, Berenice Eu estou comprando aos poucos, né Porque senão a gente acaba com o nosso dinheiro Comprando batom Mas... esse aqui é super bonito também Confesso que não usei tanto Mas a cor dele é muito bonita Então... eu acho que não é aquele batom Que você usa todos os dias A pigmentação é maravilhosa E uma das coisas que eu tenho mais gostado Desse batom da, quem disse, Berenice É realmente a textura que fica na boca, sabe É super confortável Ela não vai ficando uma coisa feia Ou, tipo, agarrada na boca Agora de coisas de moda Temos diquinhas de coisas baratas Inclusive eu ia fazer vídeo de comprinhas Mas eu resolvi mostrar aqui no favoritos Então... não sei se eu vou fazer Se eu fizer Vai estar aí no canal Essa blusa aqui é da Zara E ela custou R$39,90 E eu usei quase todos os dias do meu maio É isso E tem nas cores pretas Ela tem militar Que inclusive eu tenho Também coloquei várias coisas no meu Instagram Com essa blusa Preto e listrado Estava precisando muito de uma blusa Assim, uma t-shirt branca Única coisa, assim Que uma das minhas blusas Eu tive que trocar Porque deu um furinho Então a Zara tem meio disso, né Que ela dá uns furinhos E aí, gente De favorito Não tinha como não mostrar essa bolsa Eu comprei essa bolsa aqui também Na Zara E ela custou Senta aí R$129,90 A Zara tá com umas bolsas, assim Que tem uma etiquetinha de preço especial E essa aqui tinha de várias cores Tem vermelha, tem cinza, tem preta Eu tive que trocar ela Ela deu um probleminha no zíper E eu nunca tinha tido problema Essa foi a primeira vez que eu tive problema E... conversando com outras pessoas Que já tiveram problema Muito problema Enfim, não sei... não sei se trocar sinônimos Dizem que a maior coisa, assim De dar problema nas bolsas É o zíper As outras bolsas que eu tenho da Zara Elas não têm zíper E eu reparei isso Depois que o meu ovo deu problema no zíper E ela tem um espaço super bom Tá vendo? Ó, tem minha carteira aqui Um monte de coisa E aí, gente O que tem mais me salvado Nessa meia estação Que você sai de casa e tá frio E aí você chega na rua e tá calor E aí daqui a 5 minutos já tá frio de novo É esse lenço maravilhoso da vida Que ele, por acaso, também é da Zara Gente, a cor dele É tipo a coisa mais linda da vida E você olhando assim Você acha que não combina com quase nada Mas ele combina com tudo Eu tenho levado ele na bolsa Eu já mostrei pra vocês O que eu levo na minha bolsa da faculdade E eu acho que dá um super toque Assim no look, sabe? Quando você joga um cachecol Tá confortável, tá quentinha Mas também dá uma vibe assim estilosa, sabe? Aí de filme Eu vi alguns filmes esse mês Que eu gostei E eu queria indicar pra vocês Porque eu acho que pode ser legal Eu assisti um filme Que eu nunca tinha assistido Que era O Clube dos 5 Tá, me julguem Falem aí Ah, você nunca assiste esse filme Nunca tinha assistido Mas é um filme meio que de high school E é tipo, muito antigo Do tempo da minha mãe Só que é muito legal esse filme Ele é muito atual, sabe? Fala muito sobre bullying Sobre julgar os outros pela aparência Que é uma coisa que tá super em alta E que... Tá super em alta É uma coisa que acontece até hoje Tem uma cena do Pete Perfect Se eles estão assistindo esse filme E eu só assisti por causa do Pete Perfect Então... Tá aí, Pete Perfect também eu adoro O outro filme foi Nerve É tipo um jogo Que a pessoa se inscreve E a pessoa pode ser Ou observadora Ou jogador E aí quem joga Tem que fazer uns desafios Que os outros propõem E aí o vencedor É quem faz as coisas mais loucas E é tipo, coisa muito louca mesmo De coisa de gente Que pode morrer Por causa desse jogo, sabe? De música Foi Perfect do Etina Inclusive não fui no show do Etina Estou chateada e magoada Até agora Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Como eu disse lá no início Se você gosta de vídeos favoritos Não esquece de deixar aqui embaixo O seu like pra mim Não esquece também de se inscrever E a gente se vê no próximo vídeo Até lá